Suzu, as pessoas querem saber se você vai voltar a fazer Beto Salada ou se você, evidentemente, agora só quer ficar no frescor deste ar-condicionado fantástico aqui do nosso estúdio. Não, não tem a dúvida. Nós queremos saber se você vai fazer matérias na rua, vai passar trote, alguma chance de voltar a fazer isso, ou você agora é um cara sério e você é o homem da EasyFest? Do Telegram. Aliás, o Telegram tá bombando 4 mil pessoas. Aliás, eu ouvi dizer que você é o homem do EasyFest, é o homem do EasyFest, graças a Deus. Graças a Sam. Graças a Sam e a audiência, a gente tá bombando, cara, é impressionante, 4 mil pessoas que estão nos seguindo aqui, mas o Beto Salada eu pretendo voltar. O Moro ainda não, mas a gente vai chamar. O Glenn parece que já entrou. É que eu acho que quando você faz um personagem, é bom você sair no auge, e eu tive poucos personagens, né, Silveirinha, Joshua, que poucas pessoas lembram. Como era a Joshua? Nossa, não tem notoriedade, eu queria. Deixa uma saudade, mas eu posso fazer o Beto Salada, a Marina Mantega, uma das maiores batedoras de virilha. Posso colocar a peruca, mas é um personagem que requer a externa. Tá no passado. Tá no passado. Esse ambiente que a gente tá, essa duplinha tá fantástica, né? Tá muito bom. Pessoal, tem muito cuidado de química que você tem. Agora vamos falar com o Samy, o Samy, o nosso Samy Dana, nosso homem de rádio. Ontem me pularam. É, ontem me pularam. É que tá, 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 a gente tá, tá longo? Às vezes, né, mas... Tá cansativo. A gente tem que falar. Mas o Samy traz, ele também se... Agora com você, você volta, ou fala, meu, vamos pro break. É, tá muito longo. Fica longo, mas a gente fica improvisando. Então vamos pular, então vamos pular. Isso tá longo. Não, tá longo, acho que a minha parte também, a gente... Ele é o Robert, Emílio, desculpa, ele... Calma. Eu adorei. Eu adorei. É o filme do Matheus Ceará, pô. Desculpa, eu acho que o ouvinte, o telespectador tá vendo. Quem é? Parece o programa da... Matheus Ceará. É isso aí. É isso? Você traz fofoca. Tá muito dinâmico. Nada. Tá dinâmico demais o programa. Platéia, improvisações. Samy, vamos falar de economia, vai. Eu vou fazer um pequeno break. Tá bom. Claro. Márcia está maravilhosa. Pois outros assuntos vamos abordar aqui da Márcia. O que você vai abordar? É uma coisa que ela pediu. Eu quero falar da Márcia, ela sabe, é um assunto polêmico. É o próximo bloco, meu querido. Para, 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 para. Próximo bloco. Próximo bloco, você vai saber da Márcia o que ela nunca abriu para o Brasil, Zurita. Sim, o assunto é polêmico. Balança. O assunto pode ser mais caliente, pode ser sexual. Respeito a Márcia e falaremos sobre mamilos no próximo bloco. Balança, Brasil. Eu estava pensando aqui, normalmente os psicopatas são, eles são muito inteligentes, certo? Muito sedutores e etc. E que nem você falou que ele chora na hora certa, você repara as emoções. E se esses psicopatas estudarem manuais de psiquiatria e etc. E aprender a transmitir as emoções de uma pessoa normal, obviamente artisticamente. Ele não enganaria o psiquiatra? Tocando piano. Aquela história, o Ted Bundt, né? Pegar e passar trote para um serviço de emergência. Absurdo. Eu acho um absurdo. Porque você vai estar tirando um meio, um tipo ali de atendimento muito importante. Porque alguém... É, mancada. Você inventar que alguém morreu, pegou fogo. Vai tomar banho. Deixa eu fazer uma pergunta. Ela está bem factual, Emílio. Tudo bem que você está muito próximo, assim. Você está com o jornalismo. Está muito engraçadinho. Não é. Tem outro assunto aqui que está uma confusão danada. Essa disputa, não é isso? Sim. A disputa da herança bilionária do Gugu Liberato. É verdade. O que acontece? De um lado, tem os filhos, tem os sobrinhos, para quem o Gugu deixou tudo no testamento. Do outro lado, tem a mãe dos filhos, que não ficou com nada. E quer receber também a sua paz. Não é isso? Eu vou perguntar agora para Daniel Zucca, mano. Pois não. Era para o Gordão fazer agora. Ah, sim. Mas a gente está no improviso aqui. Vai lá, Juju. Eu achei que você ia pular. Água na cara. Boa noite, Brasil. Posso fazer o Galvão, que eu tenho uma insegurança. O Galvão, o Galvão. Deixa eu falar. É o leão e campo a bem. Você quer fazer com o Galvão? Galvão. Galvão, ele faz bem. No improviso, né? O texto é grande. É a voz do Galvão no texto para o Gilberto Barros. É isso? A verdade é uma só. Vive um drama terrível. A família do Gugu. Que situação. Do lado é a mulher, né? Que ficou sem absolutamente nada. E do outro. Vamos ver como é que se comporta. No princípio do segundo tempo, a família do Gugu tem os filhos. É terrível. É teste pra cardíaco, amigo. Raja coração que o Gugu, Deus o tenha. Seja que foi no improviso. O Galvão, você quer que continue? A gente pode continuar. Do outro lado tem a Marília Manta. Tem essa plateia. Você é demais, Daniel. Vive um drama terrível e sempre no improviso. Quando ele não vê, a gente está aqui. Conversava eu com o Gugu na época que era vivo. Essa que é a verdade. Não sei se pode fazer piada com o Gugu. Falei, Gugu, você tem que saber dividir em vida. Essa que é a verdade. Foi o que eu fiz com a minha família. Está todo mundo agora com a herança. Nos viu o Galvão. Está certo. Gostou do improviso? Eu tenho. Muito. Sete demais. Eu gostei, meu irmão. Ele vem aqui. Esse é o Zucke, irmão. Sabe tudo um pouco mais. Eu gostei, meu irmão. Parabéns. Você mandou bem. Você gostou? Eu gostei. Gostei. Gostei bastante, meu irmão. Arnaldo César Coelho. É esse não. Errou juiz. Autorizou. Passo duas aqui. Errou juiz. Vamos continuar com as notícias. Vamos continuar no texto, Amílio. Vamos lá. Vamos continuar. Você me salvou agora, hein? Obrigado. Vamos agora ao seguinte. A história. Vamos para ilustrar tudo isso. A história da Regina Duarte. Não, pode ver. Já está aqui, ó. Está lá na página quatro. Se você quiser, vai lá para baixo. Pode ouvir o texto. Gostei. Olha a Regina Duarte aí, ó. Mas temos o nosso programa muito bom hoje. Vamos saber, por favor, Daniel Zuckeman. Pois é, né? Já que o Morgado não veio interpretando o texto aqui. Improvisei. Temos um personagem que é o Sérgio Costella. Você lembra de Sérgio Costella? Um clássico do Masterchef. Você vai. Eu vou falar comigo mesmo, mostrando a minha capacidade de improvisação aqui. Não, está impossível. Olha só, eu faço o roteiro comigo. Vamos lá, vamos lá. Então, é verdade que teremos aqui o Sérgio Costella? Na verdade, é isso mesmo, Sérgio Costella? E agora eu vou para o texto. É verdade. É que eu falo demais a dúvida, assim como... Para, para por aí. Afirmando. Já marcou o gol. Para no auge. Para no auge. Fala, agora então, Costella, muito obrigado pela sua imitação. Foi perfeita. Adorei, você é muito bom, você é evidente. Bom, eu tenho um filósofo aqui também, que é o nosso querido Leandro Karnal. Tudo bem, Leandro Karnal? Como é que está a Costella? Vocês já fizeram palestra junto, você e o Costella? Sim, na verdade, somos um trio de filósofos, né? Pop stars, né? Eu, Cortella e Pondé. Obrigado, já rendeu. Temos o Robert, Emílio. É, você está... O Robert, o El Pinheiro. Uma salve. Vamos para o El Pinheiro. Ele que veio, a Beto Osasco. É, ele que trabalhava muito. A região do Recanto. Essa foto com o Mano Brown. Você sabe que... Você está tentando pegar um outro público, um público mais abrangente? Verdade. Ou você quer sair da bolha da Faria Lima? De forma alguma. Deus me deu a habilidade e a credencial de transitar em todos os meios. Mano Brown, um dia abordado por mim, me perguntou de qual quebrada eu era. Não sei se você recorda. Eu falei, sou lá de Higienópolis. A partir daí, criamos uma grande amizade. E se você vai ficar até surpreso, ele escreveu uma música com o Mano Brown. Ele está te ensinando, está fazendo um intercâmbio cultural, então. Intercâmbio cultural. Eu fiz uma música com o Mano Brown, ajudei ele a escrever. Duetos de hip hop. Exatamente. Sim. De Higienópolis para o mundo. E você ensina ele a andar de patinete. Ele anda de patinete. Ele vai na sinagoga e coloca aqui, pá. Isso, isso. Os sabinos cantam rap. Por que ele não vem aqui? Como é que é o rap? Porque ele não suporta você. Ah, é isso. Por isso. Ele acha ela muito... Ele acha o que seu pai vier, não vou falar. Elite Branca, nojente. Falou. Você fez... Eu venho por minha causa, então. Você dá Elite Branca, nojente. Elite Branca, dominante. Elite Dominante. Super amigo, melhor amigo. O pressora. Elite Branca, dominante. O pressora. E qual é a música que você fez com ele? É de improviso? Claro. Ah, isso aqui é comigo. Colocar uma base aqui. Não, não, sem base. Sem base? Sem base. Coloca a mão pra cima, segue a minha rima. É pura adrenalina. Mano Brown e Zuckerman. Luana Faria Lima. Aê. De primeira, hein? Se virou bem. De primeira. De primeira. Foi. America Live. De primeira. Foi aplaudido. Foi aplaudido. Obrigado, público. Mais palmas. Mais palmas, Luana e Zuckerman. É o seu público. É o meu público que me trata com muito carinho, Amílio. Porque nós somos de um tempo muito bom, né? Não, não, não. O tempo bom está por vir. O Evandro... O tempo bom está por vir. Eu sou bicha brutos. Você está parecendo Lula. Menino, eu viro uma ursa. É o seguinte... Então eu não gosto muito que as pessoas começam, sabe, com esses discursos, assim... Ah, eu vou, eu bato, faço, não sei o quê. Eu falo, ah, não tá com nada. Vai ficar sozinha, depois vai reclamar. É que você dá a dica de relacionamento. Quando você era solteira, você chegava nos homens? Nunca. Nunca chegou. Imagina. E o Fatioli? Ah, ele tá zoando. É uma brincadeira. Que Fatioli? Essa não é de... Olha a hora, olha a hora. De jeito. Olha, de jeito. Sabe o que eu vou falar? Gente... Agora eu não sei. Eu entrevistei um ator pornô gay... Que tá... Ele tem uns 20, acho que, de 8 centímetros. E eu falei assim, mas faz uma diferença, né? E ele falou assim, olha, não faz diferença. É gostoso usar. Mas não é esteticamente bonito. Mas você não tem brinquedo? Você não compra? Eu tenho brinquedo pra eu usar, não é? Não, não é. Não fico olhando o brinquedo e fico, ai, que coisa. Se fosse bonito, ia tá na cara, né? Ô, Duda. Quem gosta de dar uma linguagem erudita também pro Guibertura, é o nosso companheiro que aqui está. É o maior intelectual. Isso aí é o filósofo. O Guibertura mais profundo que Dostoiro. O Aristóteles do Guibertura. O Tonho da Lua. Cara, o Tonho da Lua. Eu sou o mais belo da história do BB, segundo princípios cubistas. Mas hoje, o que a gente vai fazer aqui, não sei se você viu a Viradouro. Você viu a Viradouro? Não vi a Viradouro. Como que você perdeu? Eu não acredito. Mas eu também não vi, mas graças ao pai, eu sei que ela foi campeã, homenageando as mulheres na figura da Tapuã, né? É, Tapuã. Tapuã, tá Itaupã aqui, ó. Itaupã. 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 Não, é Tapuã. Homenageando as mulheres do Tapuã, legal. Que lavam as lavadeiras, né? Que lavam as lavadeiras. É, não, não. É que é o que ele colocou. Você não sabe. Eu também não sei. Ele não sabe. Calma, calma, calma. É bom ler antes. Ele não faz a menor ideia do que ele está falando. Por isso que eu te perguntei. Então, Google. Ganhadeiras Chaves. Peraí, peraí, deixa eu falar. Pois não. O Google, deixa eu falar. Eu já perguntei pra você. O Sami sempre, sempre ajuda a gente. O que é o mais importante é saber o que a gente não sabe. Exatamente. Saber o que perguntar. Então, o que que é essas... Ganhadeiras de Itaupã. Por favor, leia aqui. Tá escrito, ganhadeiras de Itaupã. De Itaupã. Eu sei, mas tudo bem. Eu acho que é o seguinte. A mulher, ela tem... A mulher, ela tem mais capacidade de comunicação com o homem. Por quê? Porque ela amamenta. Imagina o que é você pegar. Você pega um ser humano e você é responsável pela vida. Nossa vida. Todas as nossas mães pegaram a gente, bebê, sem saber. Primeira, pega aquele bebê, dá o seio praquilo lá e tem que negociar algo que vai garantir a nossa vida. Então, isso, eu acho, eu acho que na genética, no DNA da mulher, é muito claro. E por isso que eu acho elas muito mais inteligentes do que a gente. Negocia uma mamada. A gente tem que abrir... Não, não. Está com gracinha. Você é um bosta. Você é um bosta. Fica perto, Daniel. Você é um bosta. Você é um negócio aí no camarote. Camarote barbão. Não, eu não vou falando aqui. Mano Brown, né? Agora é ele, o Mano Brown. Na grade, na grade. Ele é um bosta. Sem sensibilidade. Os dois presos. Teoria sem nexo. Eu estou dando uma teoria.